Essa é a passagem que o Senhor suscitou no coração do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica para esse ano 2020. Então, hoje nós vamos conhecer aqui como grupo de oração do pastor o que Jesus falou para a renovação carismática católica para esse ano. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso Espírito para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Vou ler mais uma vez. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso Espírito para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. E o Oralho falava já antes da pregação sobre um casal que veio, pediu uma renovação, uma transformação do seu matrimônio, do seu casamento, do seu lar. Isso vem confirmar, amado de Deus, o que eu e você queremos para nós, para a nossa vida. Melhoria, renovação, transformação. Nós queremos que aquilo que está errado em nós, aquilo que nós não podemos fazer, nós entreguemos agora nas mãos de Deus e Ele possa fazer. E é isso mesmo. Aquilo que eu e você não conseguimos fazer, colocamos nas mãos de Jesus. Porque até onde eu posso, eu devo fazer. Eu tenho que tentar, eu tenho que buscar. E louvado seja Deus por você que está aqui e já é um grande sinal do amor de Deus. Você confia nesse amor. Você tinha tanta coisa para poder fazer essas horas à noite? Deus me liga, mas tem tanta gente assistindo novela nesse horário? Em bares? Até uma vida em pecado? Mas você foi tocado pelo amor de Deus. Diga isso para essa pessoa do teu lado. Você foi tocado pelo amor de Deus ou não? Por isso que você está aqui. Isso é uma prova do amor de Deus. Então, isso é uma prova que fomos tocados. Olha que bênção. Trazemos para Ele aquilo que precisa ser feito. E Ele fará. Porque Deus é o Deus do impossível. Quando rezamos, o Senhor pode dar para nós três respostas à nossa oração. A melhor delas é a que nós sempre esperamos é sim. Eu concordo com a tua oração. Eu te dou o que você pede. Ou pode ser? Espere. A graça é vinda. É um sim que tem que esperar um pouquinho. Que é maravilhoso também. Ou pode ser? Não. E fala assim. Não, meu filho. Porque se você tiver isso agora, você vai se perder. Se eu te der isso agora, você não vai saber usar. É como um filho que nós temos com menos de cinco anos. Onde você dá para ele algo de vidro, que ele não pode, porque vai quebrar e vai se machucar. Ou você está pela faca. Que não é para aquela idade. Não é para aquele momento, para aquela hora. Mas sim lá na sua maturidade. Então, a resposta de Deus para nós é sim, espere ou agora não. Mas agora, e o possível de Deus? Aquilo que o Senhor deixa para mim e para você é como a nossa parte. A nossa conversão. A nossa transformação. Essa palavra de Deus vem nos mexendo aquilo que nós talvez não deixamos Deus mexer ainda. Porque a gente quer que Deus faça. Que Deus me converta. Que Deus mude a minha visão. Que Deus me dê um coração santo. Mas aqui nessa palavra, nós vemos que Deus não fala que Ele nos dará, mas Ele nos dá uma ordem. Veja bem. Versículo 2. Não vós conformeis com este mundo. É uma ordem. É imperativo. E quando é uma frase imperativa, o Senhor quer em nós uma resposta. Não se conforma com o mundo como estava fora? O Senhor nos diz. E eu falo, você fala. Sim, Senhor. Vamos mudar a nossa forma de ver. Enxergar o mundo. Aí Deus não para, porém, mas dá mais uma ordem. Mas, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso Espírito. Se o Senhor falar para mim, para você transformar em vós, aí é naquilo que nós devemos, eu e você, fazer. Aí nós estamos tocando naquilo que é o Senhor que faz, que é o milagre, que é a graça, que é derramar o Espírito Santo, que é derramar o amor dele como nós sentimos na oração, que é fazer o impossível como ele fez nesse casamento. E eu dou glória a Deus por isso, porque foi assim que eu cheguei na renovação carismática católica no ano 2009, um casamento dilacerado, destruído. Não tinha mais o que fazer. Mas para Deus não existe. Não tem mais o que fazer, né? Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível é o que crê. Jesus mostrou durante todo o Evangelho que aqueles que acreditavam, que tinham fé, conseguiam as coisas mais absurdas de Deus. Conseguiam as coisas mais impossíveis de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que Deus nos chama a ter é uma fé dom. É uma fé viver essa vida nesse mundo, mas não como se fôssemos desse mundo. Estamos aqui por um tempo, mas não pertencemos a isso. Então, uma pessoa de fé, uma pessoa que vive no Espírito, ela conhece aonde ela está. Porque diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que fé é o fundamento da esperança sobre aquilo que não se vê, que não se enxerga. Então, para que você possa não se conformar a esse mundo, você precisa olhar para um outro mundo, para um mundo novo, para um céu, um lugar que espera aí em você, um lugar que é perfeito, mas que já pode acontecer desde já aqui na nossa vida. Que é uma proposta que Deus nos traz, porque Deus não vai enfiar nada para baixo para mim, para você. Mas Ele quer o nosso sim. Ele quer a nossa parte. Deus não quer fazer nada sozinho. Deus quer que o homem ajude a fazer. Glória a Deus. Você consegue ver esse céu? Você consegue visualizar? Eu digo para você que, quando eu cheguei no movimento da renovação carismática, eu sentia algo tão forte dentro de mim, num momento como esse que nós vemos aqui, de oração do Espírito, que eu não sabia nem explicar. Hoje eu sei que é a moção de Deus. Hoje eu sei que é o amor de Deus. Mas era algo que me ouvia dentro de mim, algo que me chamava a atenção na música, na pessoa que conduzia a oração. Eu olhava a pessoa pregando e falava, isso é impossível de eu, o Robert, fazer. Isso é impossível porque eu não tenho isso. E de fato não tinha. Porque não é humano isso. Vem de Deus. E eu falei, mas eu quero isso para a minha vida, porque eu vi aquelas pessoas transmitirem alegria, felicidade, e eu falei, Jesus. Se eu for feliz igual os irmãos, eu vou largar essa vida velha que eu estou vivendo, essa vida é pecado. E eu quero ser igual essas pessoas da renovação. Não porque está lá cantando, não porque está lá pregando, mas porque transmite alegria. Eu tinha um problema seríssimo, que eu não conseguia nem olhar na outra pessoa. Que timidez. Eu não conseguia amar as pessoas como eu gostaria. Não é que eu não amava, eu não transmitia esse amor. Eu não tinha coragem. Eu não tinha essa necessidade de falar que Deus ama você. Que Deus morreu por você. Que Deus fez uma loucura por você, porque eu alugava essa cruz aqui. Eu não posso achar que é uma coisa normal, mas é uma loucura, irmãos. Foi um momento muito sério de loucura de Deus por nós. Não tem cabimento de Deus que, por nós, tão pecadores, tão fracos, tão miseráveis, fazer Deus pagar um preço tão caro, para você continuar ainda pecando, continuar ainda vivendo uma vida velha. Nós somos imagens semelhantes de Deus. Mas o amor de Deus é tão transformador. Que faz a gente olhar para essa cruz e entender o que não tem como entender. E explicar para vocês o que não tem como explicar. E eu falei, eu quero isso na minha vida, Jesus. Eu quero essa alegria na minha vida. Eu quero poder amar e falar que o Senhor me ama, que o Senhor ama as pessoas. Mas eu não sabia o que estava dizendo. Eu não sabia o que estava pedindo, irmãos. Porque, na verdade, eu achava que era Marga Rosas. Certa revelação carismática atual, eu pensei que andava nas nuvens, assim, né? Parecia que passeava, assim. Só andava de carro de fogo. É só. Guspia, Espírito Santo, né? Por que eu estava lá? Eu pensava, meu Deus, que maravilhoso. Mas eu não sabia o que eu estava pedindo na minha vida. Eu estava pedindo trabalho. Eu estava pedindo prova. Eu estava pedindo luta. E olha que os inimigos são enormes, gigantes. E o maior inimigo é todos. Aquele que parece invencível, porque todo dia eu tenho que lutar com ele. O homem velho. A mulher velha. Ah, esse homem velho parece que nunca morre, né? Parece o Superman, a mulher maravilha. A gente vai lá e mata ele hoje e amanhã. Parece que ele é ressuscitado dentro de nós, né? Transformai-vos. Aquele que não sabe nada ainda. Aquele que não conheceu a palavra de Deus. Aquele que vem do grupo de graça há pouco tempo. O Senhor quer que você transforme você. Ele fala que você conforme com o mundo lá fora. Mas Ele não fala para você. Mude o mundo lá fora. Transforma o mundo lá fora. Mas transformai-vos. É pessoal. Porque assim nós vamos transformar o mundo lá fora. E para aquele que tem muito já. Aquele que estudou. Aquele que tem ciência. Aquele que já tem uma caminhada. O Senhor fala. Transformai-vos. Agora eu quero te dar algo novo. Está velho? Isso aí parece aqueles livros que estão lá na ponteadeira. Lá na tua livraria, na tua casa lá. Vamos renovar isso aí também. Deus quer um povo novo. Um povo batizado no Espírito Santo. E todos da mesma forma. E todos da mesma maneira. Por quê? Porque a vida carismática não é brincadeira, irmãos. Jesus falou para o que eu vejo que é preciso nascer de novo. Para entrar no reino dos céus. E olha que missão da renovação carismática católica, irmãos. Levou a batida do Espírito Santo para as pessoas. Que vão chegar nesse céu. Que vão chegar nesse Deus. Agora eu pergunto para você. É fácil. Chegar no céu? Não é. Mas Deus é bom. Mas Deus é misericórdia. Mas tem uma coisa que se você começar a ler a tua palavra todos os dias. Você vai encontrar diversas vezes. Em várias páginas da tua Bíblia. Deus é justo. E misericordioso. E esse justo, irmãos, é para você saber que. Ele também vai fazer justiça na tua vida. Deus vai dar também a vitória na tua vida. Por aquilo que você tem buscado. Por aquilo que você tem brigado. Por aquilo que você tem encarado dia a dia. Parece que aquela derrota é diária para você. Luta. Parece que você está se enganando que vai conseguir. Mas não é. Isso chama-se fé. Isso chama-se vida no Espírito. Isso chama-se enxergar essa pátria celeste no céu novo. E essa terra aqui, irmãos. Precisa de você. Precisa da tua transformação. Da renovação do teu Espírito. Da renovação da tua visão. Porque essa terra aqui é a possibilidade que eu e você vamos deixar. Os filhos. Os netos. E vejo que alegria que seria se nós todos aqui fossemos batizados no Espírito Santo hoje. E essa Pondentópolis. Em pouco tempo fosse batizada pelo nosso testemunho. Pelo nosso sim para Deus. A palavra é Deus chegando nas famílias que precisam. Isso não tem preço, irmãos. Isso é uma nova terra. Uma nova cidade. Nós viríamos aqui uma Jerusalém. Não é verdade? Mas tem preço. E esse preço chama-se transformai-vos. Pela renovação do nosso Espírito. Se você pegar, não essa tradução da Bíblia que abre Maria, mas da Jerusalém. Uma outra tradução da Bíblia. Católica. Vai falar transformai-vos pela renovação da nossa mente. Porque nós precisamos não mais ter conformidade com o mundo. Não mais entrar na forma. Isso que é não conformar. Não entrar na forma do mundo. O mundo quer deformar em você. E não à toa. Porque o mundo é inimigo de Deus. Porque ele é ao contrário de Deus. Ele vai acabar ainda. Deus é infinito. Ele é imperfeito. Deus é perfeito. O mundo traz morte, doença, briga. Deus traz paz, vida eterna e alegria. Que não é do Senhor. Então, o mundo é inimigo de Deus. Logo, inimigo de você. Filho de Deus. O mundo é teu inimigo. O mundo não é teu inimigo, não. E quantas pessoas estão me vendo enganadas? Assim como aquelas amizadas que nos enganam por tantos anos. Que pareciam ser amigo. E quando você descobre, você fala. Meu Deus. Que pessoa terrível. Tudo esse tempo eu tratei com o meu amigo e ela é meu inimigo. Não é verdade? Esse é o mundo. Roupa com esse mundo. Porque se você nos conformar com o mundo. Se você tiver essa forma, esse formato. Estiver na forma do mundo. Nós vamos perder a nossa forma original. E qual que é a forma original do cristão? Qual que é a forma do cristão? O formato. Somos imagem e semelhança. É isso? Somos o que? Então, imagem e semelhança. De quem? De quem? De Deus. Não à toa. Não à toa o mundo quer deformar em você. E como que o mundo vem deformando em você? Hoje em dia, mas irmãos. Não podemos só falar do pecado. O pecado é o que dizem mais terrível. Mas o mundo está evoluído demais. Mas as redes sociais, essa tecnologia devastadora, irmãos. Primeiro vem para mim e para você a ideologia. A ideia do mundo. A ideia do que é certo. Agora nós dissemos nada errado. Pode fazer tudo segundo o mundo. E o pior é que a gente faz tudo e nem para a igreja. Não. Aqui é lugar de transformação. E Deus porque nos ama. Deus porque nos acolhe. Deus porque é nosso pai. E vai falar. Filho, mude. Para vir para o céu. Ele não vai forçar você. Porque eu não sou robô e você não acabou. Temos o livre-arbítrio. Ou seja, nós escolha. Mas pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã não escolham a forma do mundo. Não escolham o pecado. Não escolham essa ideologia errônea do mundo. Que se faz amigo meu e teu. Que quer colocar na minha cabeça e na tua. O que é certo para ser família. Que qualquer coisa agora é família. Não é. Que qualquer coisa agora é vida sexual. Não é. Que qualquer coisa agora pode me fazer feliz. Então tá bom. O que interessa é esse feliz. Ah. Se eu e você queremos o nosso bem. Imagine Deus. Se eu e você queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus. Não se conformem mais. Não estou falando. Nós temos isso daqui brigando agora com o povo aí do mundo. Chegar nas esquinas aí. E brigar com esse povo que não vive o que nós vivemos. Mas esse não conformar-se. É não aceitar em mim. Porque aqui fala. Transformar em vós. Não transformar eles. Transformar vós. Porque a partir da nossa transformação, irmãos. Muitas pessoas vão olhar para mim e para você. E vão ver Jesus. Porque eu e você não vemos Jesus. Quem que viu Jesus aqui levantando a mão? Aonde? Na? Eucaristia. E a outra forma de ver Jesus? Em você. Em você. Em você. Em você. Eu vejo Jesus em você. E você deve ver Jesus em mim. E é isso que o mundo vai ver. E o mundo vai ver que eu e você. Somos Jesus. E as pessoas vão vir aqui. E vão buscar ser felizes aqui. Porque aqui é a casa do Pai. E na casa do Pai tem tudo. E não precisamos de mais nada. Por isso que nós vemos ali a palavra de Deus. Tantos santos falando. De diversas formas. Na palavra. Na vida dos santos. Que só Deus já basta. Mas não é fácil chegar. Nesse ponto. Você amado e não amado irmão. Tem essa coragem? De se conformar a Jesus? De se conformar a um Deus que é doido? De amor por você? Completamente louco Jesus. Por quê? Porque quem ama. É exagerado. Né? Quem ama não consegue fazer pouquinho. Quem ama quer provar. Por A mais B. Que ama. Não é assim? Quando você namorava. Antes de casar. Ou você que está namorando. Você quer provar para aquela pessoa. Ou você quer olhar por palavra. Por gesto. Levando em lugar. Você quer aquela pessoa. Olha para você e fala. Nossa. Essa é a pessoa da minha vida. E Jesus é muito mais. Exagerado ainda. Não adiantava só ele vir. Não adiantava só ele falar bonito. Mas ele tinha que provar. E nosso Deus. É o Deus que prova. É o Deus que fala e faz. E olha que ele fez. Muito mais do que qualquer pessoa. Poderia fazer por você no mundo. Ninguém morreu por você. Ninguém fez por você. Nem o teu pai. Nem a tua mãe. E olha que o teu pai também. É capaz de fazer por mim. Por você. Dar vida por nós. Mas e quando nós somos inimigos? Inimigo que é mais a nossa morte. Nós éramos inimigos Jesus. Ou o pior. Sabe o que é o pior? Ou nós ainda estamos no mundo e somos inimigos Jesus ainda? Não. Vamos fazer as pazes com esse Deus que é louco por você. Louco ao ponto de ser entregado à cruz. E por que que ele não reclamou? Por que que ele não falou nada? Por que que ele não falou assim? Eu não aguento isso. Porque quem ama de verdade não reclama. Quem ama não duvida. E Jesus tinha certeza que aquilo que ele estava fazendo era para que você estivesse no céu. É para que você tivesse poder para vencer esse mundo agora. É porque ele ia habitar em você. É porque você seria agora a pessoa da vida dele. E ele seria a pessoa da tua vida agora. O marido? A esposa? Até que a morte nos separe. Jesus é tua vida eterna. Olha só. O esposo ainda virá buscar a noiva que é a igreja. E olha, amado irmão. Amado irmão. Eu podia falar que milhões de curas. Palavra de ciência que eu sei que Deus faz para o poder do Espírito Santo. Toda palavra quando é pregada, ela vem e vai para o Senhor. Toma chuva de cara. E não volta sem fazer a sua obra, a vontade de Deus. Mas muito maior do que isso, eu não sei o que você me pedia aqui agora, se é uma cura de um câncer. Se é a conversão de uma vida totalmente errada. Se é a instalação do casamento. Eu sei dizer para você que tudo isso aqui já é ruim. É muito menor. Do que aquilo que Deus quer te dar. Ele vai dar isso para você também. Mas é muito pouco, irmão. Você quer só isso de Deus? Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te amar pela vida eterna. E você vai entender isso. Se você abrir o teu coração longe, Deus vai te mostrar um pouquinho. E se Ele te mostrar um por cento, você já vai querer esse céu. Se você abrir o coração nessa oração que eu vou fazer agora aqui, como pobres pecadores, acreditando que é o Espírito que faz em mim e em você, Ele vai fazer. Não vai ser eu rezando por você, não. Mas é o Espírito Santo, rezando em você, conformando o teu coração, conformando a tua mente a Jesus. Configurando você, meu Deus. Isso é Pentecostes. Isso é batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma transformação. Mudança de ideia. Talvez você não saia daqui, cheiro, fogo e com um monte de sentimento de poder empousar. Mas amanhã você vai ter uma vontade louca por Jesus. Uma vontade de ler a palavra de Deus. Uma vontade de comungar a Eucaristia. E você vai falar assim, Só por dizer o sim ao amado, Ele já fez em mim. Transformai-os pela renovação. E a renovação que o Senhor nos dá aqui hoje, é algo maravilhoso, chama a renovação carismática católica. Que é o movimento do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não é da renovação, é da igreja. Mas a renovação não é do Espírito Santo. A renovação carismática é do Espírito Santo, irmão. Isso eu posso falar para qualquer pessoa. Eu não preciso brigar com ninguém, porque tem muito movimento que fala que o Espírito Santo não é da você a renovação carismática. Claro que não. Mas a renovação carismática é do Espírito Santo. O grupo de oração com o pastor é do Espírito Santo. E aqui quem age é o Espírito Santo. Aqui quem faz, lutam, é o Espírito Santo. E Ele vai renovar você, meu irmão. Porque você veio aqui. Porque você quer abrir o meu coração. Eu sei que eu estou sentindo já muitas pessoas querendo sentir esse Deus. Muitas pessoas querendo se transformar agora. Porque sabem que não é você, mas é o Espírito. É o amor de Deus. E esse amor de Deus vai te transformar. Vai te trazer para esta igreja de uma forma que você não vinha ainda. E coração aberto. Aleluia, Jesus. Coração transformado. Glória a Deus. Quem que é essa renovação do Espírito Santo levantando? Diga eu. Quem que é que o Espírito Santo está agindo agora no coração? Diga aleluia. Quem precisa dessa renovação do amor de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmão. Amém. Agora vamos ver. Amém. Amém.